Eu sou a Alessandra Gama, eu sou de Campinas e estou aqui através dos lugares que, enfim, eu ocupo e esses lugares são os lugares do Fazer da Cultura, que é o Ponto de Cultura e Memória Ibaô. Eu também sou filha do terreiro de Mãe Berici, em Campinas, então também estou pela condição das matrizes africanas. Eu também estou nos espaços que debatem memória e patrimônio e material e estar aqui na UPMS desde o primeiro dia, com todas as trocas, com todos os momentos, com todos os encontros de importâncias que nós tivemos aqui, porque nós conseguimos estar de frente a diversas lutas e diversas pautas que são urgentes, que são emergenciais. A contribuição que talvez eu tenha feito, a reflexão que me gerou esses três dias de encontro é pensar formas e caminhos que nos ajudem a constituir uma luta, um fazer cultural, uma luta cultural que seja representativa das nossas urgências sociais e pensar em urgências sociais não tem como desconectar o momento da atual conjuntura do extermínio, do genocídio de jovens negros. Para que eu possa ir para a rua ou em qualquer espaço manifestar a minha cultura, eu não posso ir, eu não tenho como ir para esses espaços descolados de um povo que faz parte da minha herança ancestral, que não está tendo o direito de viver, que não está tendo o direito de sonhar. Essa é uma urgência, essa é uma urgência. Nós estávamos agora debatendo o ir para a rua, o protestar na rua, o levar o nosso corpo para a rua e me fez pensar que eu protesto todos os dias. Todos os dias que eu saio para a rua com o meu fio de contas, com o meu buzo pendurado, com o meu pano, com o meu torço na cabeça, com a pele, com a cor de pele que eu tenho, todos os dias que eu vou para a rua eu já estou protestando. Existir como mulher negra é um ato de protesto diário, porque a sociedade demarca e marca e deixa marcas, marcas simbólicas e marcas concretas na minha forma de existir, que eu tenho que elaborar e reelaborar os sentidos dessa existência todos os dias. Então, existir é um ato de protesto. As cores que nos fazem existir como pessoa nos colocam nos lugares de protesto, mesmo que nós não estejamos conscientes dessa luta. E a UPMS está significando essa reflexão, essa pergunta, como o nosso fazer cultural pode ser representativo das nossas urgências sociais. E que esse como, que são os processos, que são os meios que a gente está partilhando aqui, inclusive de aliança, de irmandade com as demais lutas, esse como é que acredito que é o alimento que nos move, que nos faz acreditar que as nossas lutas, elas transformarão a sociedade, elas estão transformando. Mas nós temos as nossas urgências e elas não estão desconectadas do nosso ser cultural, desde o momento que a gente nasce.